Afinal, o que é preço? Preço nada mais é do que o acordo da última negociação. Preço não é quanto a pessoa quer vender algo. E também não é quanto você quer pagar por algo. Preço não é o que tá escrito naquela etiquetinha no mercado. Tudo isso se chama ofertas. Preço é quando o comprador e vendedor dá match. Quando eles fazem um encontro de ordens. Quero vender por 10, você quer comprar por 10, a gente troca. Eu fico com o teu dinheiro, você fica com o meu produto. Isto é o momento do preço. Então ele é objetivo e jamais subjetivo. Quando um preço aparece na tela de um gráfico, ele simplesmente é algo já do passado. Foi feita uma negociação há pouco tempo atrás que o acordo foi 10. Tá claro? E por que isso é importante? Porque a gente começa a reconhecer padrões aonde a gente acha que tá caro e aonde a gente acha que tá barato. Nunca confunda preço com valor. Porque este é um erro muito, muito, muito comum na vida. Pra quem faz especulação e trade, vou te dizer que basicamente te ferra totalmente você não diferenciar os dois. Preço, específico, objetivo, detalhado e do passado. E sobre o valor deles? A gente fala na próxima. Comenta o que você achou dessa, se você sabia o que era preço. E até a próxima.